E chegou a vez da Juninha! A família Loures tá sendo modificada. Quem já assistiu aí os vídeos chamando a galera, já chamamos o Lucas, já chamamos o Jean. Estão trollagens incríveis que você não pode perder de verdade. Nessa vez, óbvio que também teria, né? Juninha vai entrar na família Loures e a trollagem será de terror. Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o Eu, o Seu, o nosso canal. Sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. O canal está tendo mudanças. A gente vai ter um vídeo apresentando oficialmente quem são os participantes da família Loures. A gente vem com muitos projetos legais aí. Hoje chegou o dia de convidar mais uma pessoa. É a Júnia que tá sempre com a gente também, ajudando nos vídeos. É uma pessoa incrível. E ela tem muito medo, né? De filme de terror, na parte dos 24 horas 3 a.m., qualquer barulhinho. Ela fica com muito medo. Então, se ela é medrosa, então nada melhor do que trazer ele, o Icky. Sim, eu trouxe muito a coisa. Cara, palhaço, cara. Quem não tem medo de palhaço, mano? O que é isso? É maluco, tá muito bom. Vai ser incrível hoje. E, como vou enganar, o plano é fazer um vídeo, um vlog, noite do cinema na Mansão Loures. Então, por isso que eu tô até começando esse vídeo aqui no cinema. Tá todo mundo na cozinha. Eu vou chamar eles pra vir ver o filme. E vou colocar um filme de terror. Não vou nem falar, ah, vamos escolher, vamos escolher. Só vou colocar um filme de terror. E na metade desse filme, a produção vai atacar todas as luzes. Vai dar blackout mesmo na casa. E aí começa o terror. Ele vai brotar aqui. Só que nisso eu vou estar gravando selfie. E começa a correria. Começa o terror. Ai, ai, ai. Qual será a reação dela pra este convite? Vamos ver. Vamos começar, né? A gente vai até meio que matar a saudade aí do X, né? Porque vai ser tipo um episódio do X. Já vou até escolher o filme de uma vez. Pra não chegar aqui e ter que ficar escolhendo. E ela vê que a gente errou. Então, Alexa, ligar cinema. Ó, seguinte. Mudança de planos aqui. A gente pensou, na hora que der o blackout, o It não aparecer aqui dentro. Na hora que der o blackout, eu ligo o flash na minha cara, né? Nesse momento que eu ligar o flash na minha cara, a galera some. Então, eu tenho que tentar mandar pra todo mundo. Não tem como eu chamar eles aqui, porque tá todo mundo junto na cozinha conversando. Então, eu vou criar um grupo e vou mandar pra eles. Pra que na hora do blackout, eles sumam daqui. Entra lá pra dentro de casa. Lá pro quarto de elenco. Se tranca lá. E trancar a casa toda também. Porque aí, eu vou ficar com a Júnior aqui. Quando eu virar o flash assim de novo, eu falo, cadê o povo? Não tá ninguém aqui e tal. Só ficou eu e ela, entendeu? Aí, nisso, ele vai bater na porta. Aí, a gente vai sair. Aí, ele vai ficar passando por relance. E assim vai, e assim vai, entendeu? Então, deixa eu criar o grupo com a galera. Quem tá aí? Carol, Jean, Ayla, Lucas. Ricardo não tá aí. Então, beleza. E aí, a Júnior, né? No caso. Então, deixa eu colocar aqui. Trollagem Júnior. E aí, eu vou falar com o povo. Não dê esparro perto da Júnior. Ah, prestem atenção no meu comando. Vai rolar um vídeo. Explicando pra eles. Vai rolar um vídeo. Vlog de noite de cinema. Prontinho. Todos avisados para deixar o cinema na hora do blackout de fininho. Deixando o cinema só eu e a Júnior. E agora, vamos fazer acontecer. Vamos chamar eles, começar o vlog e dar o play no filme. E vamos ver o que vai dar isso aí. Noite de filme de terror na Mansão Loures. Ayla, eu não sabia o que era o vídeo quando eu falei terror. Eu falei terror agora que eu percebi misericórdia. A varãozinha é? Nossa, ela já não tava num papo bom aqui. Eu duvido que alguém aqui tem mais medo que eu. Amiga, eu não assisto filme. Eu chamei na assista. Pergunta a Camila. Ela me chamava pra ir no cinema ver todos. Eu nunca fui assistir. Eu sou uma meadonça. Eu tenho sentido. Mas olha, não é um terror, é suspense. Mas é um suspense de terror. Entendeu? Estamos aqui então. Momozinho, JJ. Vai largar o celular. Que se ficar assistindo o filme comigo mexendo em celular, vai tomar. Carolzinha, Aylita, Juninha. E é isso. Vamos começar. Eu acho que você tem responsabilidade. Vou te devolver. Aquelas, a tia Camis. Eu acho que tem responsabilidade. Só ele com o celular aceso e dormindo assim. Cinema da tia Camis vai rolar aqui. Então já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona. Camila Loure. Temos vídeo todos os dias. Sete horas. Sábado, domingo. Sete horas. É isso, gente. Hoje vamos começar com o terror. Mas nos outros cinemas da Camis, a gente faz outra temática. Você gosta de quê? Eu gosto de comédia. Você gosta de quê? A Ailinha? A cara da Ailinha, né? Você? Eu gosto de filmes baseados em 4 reais. Justo. Você, Jay? Ah, eu acho que eu gosto de comédia. Você, amor? Eu gosto de suspense. Você já é uma comédia, gente. Verdade. Então vamos começar, então. Ó, temos aqui nossa bombonier, ó. Refrício, com balinha, chocolate, pipocas. Cada um com a sua cobertinha. E vamos começar, então. Tô caçando o controle, tá? Ah, tá. Cheio. Estou caçando aqui pra dar o play, porque eu já escolhi. O filme será Tem Alguém na Sua Casa. Ai, que horror. Então vamos dar o play e vamos começar. Começou, começou. Assiste com a gente. Depois do filme, no caso, vocês assistem com a gente aí, viu? E depois a gente fala o que a gente achou. Se alguém dormir, vai tomar. Caramba! Não, não. Ah, não. Você tá maluco, uai. Pega essa daí do seu lado, ó. O que é que foi? O barulho estava muito perto daqui, o barulho do cachorro. Olô. Ela falou assim, o cachorro rosnou no meu ouvido aqui. Olô. Gente, eu peguei meu refrizinho, minha pipoca. E é isso, tá muito legal. Bora. Do nada, gente. Blackout. Desligaram o cinema. Caramba. Gente, eu tô com medo. Eita. Gente, que doideira. Nós tínhamos aqui vendo o filme do nada. A tela sumiu, apagou tudo. Esse filme tava muito estranho. Gente, eu assustei com a minha sombra. Que loucura. Cadê o povo? Cadê o pessoal? Gea. Eu tava aqui agora, não tava? Tava. Gea. É o Gea fazer desgraça? Gea. Carol. Será que é o povo? Só pode. É o povo, não. Eles vão parar o da guerra. É o povo, não. Gea. Gea, Carol. Ayla. Lucas. Gea. Misericórdia. Você viu alguma coisa? Eu acho que eu vi. Gente, eu não quero ver. Gea. Eu pensei que eu perdi. Eu acho que eu vi. Lucas. Eu acho que eu vi um trem branco passando. Juro. Eu não tô brincando, não. Passou um trem branco. Juro. Ayla. Carol. Eles iam fazendo graça, certeza. Mas eu vi um trem branco passando, eu vi. Será que eles saíram e colocaram um lençol branco na cabeça? Amiga, olha aqui. Eu vi. Eu tinha visto. Meu Deus, eu tenho medo que eu não fui. Carol. Que coisa horrorosa. Eu só nunca vi um trem tão feio na minha vida. Ele vai vir por aí, eu acho. Eu não... Fica pra você ver. Eu nunca vi um trem tão feio. Eu não quero ver de novo, não. Caramba. É o Witty, a coisa. Eu não conheço ele muito bem. Eu nunca assisti. Eu não conheço ele muito bem. Ele não conheço. Eu não conheço ele muito bem. Eu juro, eu não assisto não. Eu passo mal. É o Witty, eu tô com muito medo. Eita. Tudo fechado. Sério, nunca vi um trem tão feio, juro. Tá ali. Amiga, é o palhaço de mentir a agulha. E agora, que as portas estão trancadas? Eu vou ficar atrás de você. Não, amiga. Meu amor, não ficou lanche. Amiga, amiga, ele tá olhando muito pra gente. Eu não tô olhando, não. Ele tá olhando pra gente. Você tá chorando? Eu tô. Quem é você? Eu respondei e pegou. O que você tá fazendo aqui? Caramba, não tá aqui, não. Tá aqui, não. Eita. Ouviu um barulho pra cá. Merda, agora a gente tá em qual? A gente tá lá, da hora que a gente tem que descer aqui. É onde que eu vi? Caramba, para, Júnia! Eu tô com a minha árvore. Eu desço. Que merda, eu tô com medo de ir. Eu acho que não compensa muito, eu não. Eu não consigo nem correr com a senhora. Eu não quero brincar. Eu não quero brincar. Eu não quero ver. Ele tá te chamando, vai o Cê. Não quero hoje, não. Ele tá te chamando, vai o Cê. Ele tá me, Júlia. Não. Eu sinto o cheiro do seu medo. Eu também, eu também. Júlia, ele tá chamando o Cê, vai o Cê. Eu não tô sentindo comigo. Não, hoje não é o dia. Hoje não é o dia, eu vou brincar. Misericórdia. O que você quer? Quem te chamou aqui? Não importa, eu senti o medo da Júlia. Eu também. Eu confesso que eu também. Você vai flutuar essa noite, Júlia. Que isso? Você vai flutuar. O que é isso na sua mão? Uma mão, mano. Você vai flutuar, Júlia. Tem uma mão na mão. Olha lá. O que você quer aqui? Quem te chamou? Vou entregar esse balão pra Júlia. Chegou a hora dela flutuar. Pode ir colocar e sair correndo. Pega ela, amiga. Você vai comigo? Eu não. Vai comigo, Júlia. Chegou a sua hora, Júlia. Eu vou pegar. Eu tô com isso. Olha com isso. Bob, mano, longe. Calma. Tá com medo? Aham. Ah, tá. Estourar? Tudo bem. Não tem nem unha pra estourar. Tô chorando. O que será? Vai, Júlia. Não, tô tremendo. Júlia da família Loures. Júlia da família Loures. Júlia da família Loures. Tadinha, ela chorou. Oh, dó, gente. Que bonitinho. Amiga do céu, você fazendo graça no meio do terror. É meu. Separa pouco. Eu aceito, gente. Aêêêê. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, gente. Aêê. Pode sair de casa dela. Oi, gente. Na verdade, eu falei que a Janinha veio ficar do meu lado. Eu quero... Eu já ia não ir lá pegar pipoca. Oi, gente. Ai, gente. Sai daqui, mano. Gente, eu combinei no grupo. Sai na hora do blackout. Na hora do blackout, a gente foi pegar pipoca. Eu juro, gente. Dá vontade de ir. Nossa. Você ligou o flash, aí eu disfarcei. Porque você tava filmando como é que eu só saio. Por isso, eu tava com o flash pra minha cara. Pra justamente vocês saírem. Porque a gente não tava vendo a frente. Eu que nem colocou algum flash pra minha cara. Você precisa fugir ou, sei lá. Pegar na pipoca. Não, eu não. E eu tô assim, como que eu vou falar que eu... Ai! Para! Gente, muito obrigada por ter vindo. Meu Deus do céu. É muito perfeito. É muito perigoso. É perigoso. Meu Deus do céu. Que loucura isso aqui. Sério, eu não sabia o que fazer. Parece um episódio X. Você tá maluco. Gente, ele faz... O que é isso? O que é isso? Olha o clima de terror. Gente, o Instagram dele é It Magal, não é isso? Ai, meu Deus. Você faz... Tipo assim, por exemplo. Fazer o Halloween. Te chamar pra você ir. Você vai? Falar com evento particular. Olha aí, gente. Fazer evento particular. Então, olha. Juro. Pode chamar que isso aqui tá mais real que o do filme, viu? E eu tô assim com a Júria. No meio do negócio. É o It. Ai, ela não sei. Eu não conheço ele. Idiota. Não vejo o seu olho tentando controlar. Eu conheço a Marri. É o It. Eu não assisto. É porque ela não assiste terror nenhum. Eu não assisto. E quando começou o filme, eu falei assim. Como que eu vou falar com a Camis? Meu Deus, que eu não assisto. Ela foi olhando pra trás. E eu tô assim. Júria, para de olhar pra mim. Aí ela, tô olhando pra Ayla. Ayla. Ay, meu Deus. Aí eu chamei a Alinha. Eu falei. Aylinha, senta comigo, por favor. Ay, eu falo. E ela não foi. Aí eu falei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Obrigada, gente. Sério. Muito obrigada. Eu achei que ele ia me dar a mão. Aquela mão. Não. 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 Muito obrigada. De verdade. Foi uma trollagem bizarra. Assim, nossa. Quando eu olhei pra Júria, ela já tava cheia de lágrima. Dorme, apertou meu coração. Mas era pro convite ser feito. E você estar dentro da família Loures. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho, seu carisma. O povo te ama. E é isso. Muito feliz por você estar com a gente. Ay. Obrigada. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, nossa baratona, Cavela Loures. Temos vídeo todos os dias. Sete horas. Domingo. Meio dia. E é isso, galera. Se preparem que a nova fase do canal tá incrível. Com controlagens épicas, com pessoas maravilhosas e vídeos incríveis que vocês vão amar. Tchau pra vocês. Vou deixar aqui o It pra dar tchau pra vocês. Tchau, flutuantes.